Feliz Tio Guedinha! Eu vou responder um questionamento levantado sobre o controle de tração e que eu não comentei inclusive no meu análise de queda e vale a pena o papo porque é uma coisa que eu já falei para vocês antes HFW informática do seu computador que necessita manutenção Beleza, agora eu posso continuar O contato está aqui embaixo Eu... no vídeo eu não comentei eu fiz um vídeo já, dois na verdade Esse aqui que está no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo E tem um que quando eu fui fazer o teste da BM que eu falei até que eu comprei o Tom Sykes lá fiz essa mesma pergunta no Mundial Falei, pô, e aí? Quando vocês correm, controle de tração, vocês ligam e tal? E ele falou, né? Assiste o vídeo aí, eu estou falando resumido Ele falou, não, a gente não desliga, a gente briga com ele para não deixar ele atuar Então esse é o resumo do vídeo, mas está bem mais completo esse vídeo que eu explico E aí a galera perguntou se realmente o controle de tração teria salvado lá o controle de tração teria ajudado bastante na situação porque ela iria até um certo ponto iria retornar, ela não sairia tanto do jeito que saiu aquela esmirilhada que deu certamente não iria fazer talvez eu ia mandar um up e já volta sabe? Um negócio um pouco mais tranquilo não quer dizer que não vai acontecer nada mas mais tranquilo Por quê? Porque eu usaria em uma atuação bem mais baixa que seria o 1 nas EX100, né? que tem três níveis eu usaria no 1 só que tem um problema nas 600 o que é totalmente diferente na 1000, tá? na 1000 andar sem controle de tração é loucura então se você anda de 1000 eu ando com controle de tração, tá? caso isso é errado não andem sem controle de tração andem com controle de tração na 600 tá na rua pode andar com controle de tração sistema E36 pode andar um ali para ajudar bastante na pista por quê que a gente evita na 600 porque a 600 ela não tem um torque igual ao da 1000 só que na inclinação que eu estava do jeito que eu estava o torque ali até de uma R13 ele fica perigoso tá? porque é o ar de contato do pneu que está bem menor ali e qualquer coisa que aconteça qualquer pilo pode ser o vai o problema é que toda vez que eu andei com controle de tração ele me roubou tempo no relógio então você fica mais lento porque não parece até você olha no plano você não percebe tanto você escuta mais pelo motor só que ela acaba diminuindo os dados por exemplo se for andar em Curitiba controle de tração ligado na própria reta ele já vai atuar por causa daquele monte de bump então às vezes até ali ele dá uma atuada então ela dá uma quebrada na velocidade e aí o tempo não vem e na 1000 tudo bem ela compensa que ela é muito mais forte mas na 600 é pior então assim é eu acredito que no meu retorno talvez eu possa experimentar colocar o motor de tração ali para ver até para sentir um pouco mais seguro né? porque até então se tem vamos usar mas é do que eu andei esse tempo todo que são aí praticamente perdão? perdão 2013 2021 é sete sete anos sete anos e 600 então nem oito nem nove são sete anos e 600 aí andando então assim eu tenho um pouco a mão tudo bem que a minha 3mm ela tem mais torque eu já mostrei isso para vocês também quando eu passei aí eu vi eu comparei com a Anastasia tal nos gráficos tudo mas mesmo assim não é um torque tão absurdo então dá para você segurar mas teria ajudado sempre então quem tem essa dúvida do controle de tração teria salvado? eu acredito que teria salvado também só que aí foi o ano inteiro sem usar controle de tração no seco só usando na chuva que na chuva eu não deixo de usar o controle de tração eu uso mesmo e já era que pra mim eu não ia usar o controle de tração entendeu? então agora é uma possibilidade de testar mais o controle e talvez falar o que o sexo me falou por exemplo que é não deixar ele atuar se eu estou deixando ele entrar muito é que eu estou olha quantos erros eu cometi né? e aí é isso que tem que ver só que as vezes que o controle original dependendo do do da determinação do módulo de fábrica ele atua muito mais cedo entendeu? então se tivesse mais níveis tipo vai 5 níveis seria mais interessante essa diferença de cada level vai a gente está falando vai um controle de tração de 3 níveis que é maravilhoso pra vocês estou falando de pista porque o problema é maravilhoso mas vamos lá pista você tem 3 levels então é como se fosse uma suspensão original você tem 5 levels é como se fosse uma ULINs vai você tem muito mais possibilidade de de ajuste então você atua em 14% em 20% e atua em 7% 8% você tem um pelo a mais mas é questão de adaptar com as AX6 e experimentar eu andei algumas vezes só eu gostei só que não veio o tempo por isso que eu parei de andar porque daí vem mais tempo mas a gente pode mudar a nossa pilotagem e aquilo que eu falo a gente está em constante evolução pra aprender e de repente amanhã eu falar oh chicos assim assado do jeito que eu fiz aqui trabalhando nesse ângulo fazendo assim ajuda com certeza eu vou falar pra vocês então eu tenho um pedaço de um vídeo aqui que eu andei em Tuiuti e porque que Tuiuti eu usei pra testar porque como é tudo curva 180 a pista tem muito bump então fatalmente o controle atua lá e aí a porta vai no tem não não O que é isso? 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 O que é isso?